Oi minhas amigas lindas, tudo bem aí com vocês? Bom minhas amigas, hoje é sábado, estou falando um pouquinho só, um pouquinho baixo, porque já tá tarde da noite As crianças, as meninas, estão desde quarta-feira na casa da minha irmã E o meu esposo foi trabalhar Ele é porteiro, né? Então ele trabalha de folguista Então hoje ele foi tirar a folga do rapaz que trabalha à noite E aí minhas amigas, eu fiquei aqui sozinha Primeira vez que eu fico sozinha nessa casa aqui, sem ninguém Aí eu falei, vou convidar minhas amigas, elas precisam fazer companhia pra mim E aí eu vou dar um jeitinho aqui na casa Porque no domingo, minhas amigas, eu gosto de aproveitar Assistir meus programinhas que eu gosto Que é o Rodrigo Faro, Eliana, eu gosto de assistir o Silvio Santos Então eu gosto de deixar tudo prontinho, só caprichar no almoço amanhã E depois ficar sossegada de tarde, né? E os filhos vão vir embora só de noite Eu tô morrendo de saudade dos meus filhos, odeio ficar sem eles, viu? E eu quero dar um cheiro nos meus três filhotes Que eu já tô morrendo de saudade Mas vamos esperar até amanhã, né? Eles também tem direito de aproveitar também um pouquinho O finalzinho das férias Porque depois vai começar a escola E aí é puxado, é trabalho, é coisarada, né? Então é isso, minhas amigas Vamos lá pro vídeo Amiguinhas novas, se inscrevam aí no canal E dão um joinha, amigas Antes de começar o vídeo pra me ajudar E vamos pro vídeo Simbora, amigas! Bom, aqui na cozinha Eu tenho que lavar essa louça, tá vendo? Limpar o fogão aqui Lavar essas coisinhas que tá em cima do fogão A única coisa que eu não vou lavar ali no fogão Vai ser aquela panelinha preta Que tem um pouquinho de arroz E eu vou deixar ela ali mesmo E vou limpar essa parte Ali em cima é só tirar a baguncinha mesmo O meu quatro pé Que vocês conhecem, né? Como eu não tenho tripé A gente inventa um tripé, ó Aí inventei, tá vendo? Meu tripé Que é quatro pé E aí aqui, meninas É só guardar os carregador Minha bolsinha Um prendedorzinho Porque eu tinha prendido A farinha de trigo Que eu usei hoje de tarde E é isso, minhas amigas Ficam aí Vamos me acompanhar Vamos se animar Que muitas das vezes Vale a pena A gente organizar Um dia antes Pra no dia Quando chegar no domingo A gente poder aproveitar mais O nosso dia Vamos lá A gente poder aproveitar mais A gente poder aproveitar mais Por aqui tá tudo plim-plim, tá, meninas? Ó Tudo arrumadinho Então, meninas Agora Vamos ali pra fora Vem comigo Aqui na lavanderia, ó Tá vendo? Eu tô com minhas roupas aqui Num varal, ó Tenho que tirar aqui Essas roupas Paiadas aqui E Tá tudo arrumadinho Aqui também Tá vendo? Mas eu quero tirar Essas roupas Porque eu tenho Uns panos de chão Paninho de limpeza Pra estender amanhã E lá no fundo Meninas Ó Eu tirei meu tapete Lá da sala Que vocês viram, né? No vlog anterior Que eu tinha limpado E Eita, o povo tá gritando Não sei Tem jogo hoje? Não tem, né? Minhas amigas E Aqui, ó Tem meu tapete Tá vendo que eu tirei Já deixei aqui Que depois eu vou lavar E eu fico falando Desse jeito baixinho Parece que a gente Tá fazendo fofoca, né? E aqui eu já deixei Já os paninhos Tá vendo? Tudo aí de molho Aí amanhã Só põe pra bater E já enxágua E Já é o visplés Minhas amigas Vamos fofocando Hoje o vlog Cheio de fofoquinha Falando baixo Por causa da hora Amigas Eu ia tirar Mas tá úmida ainda Então vai ser Obrigada Ficar aqui Então não vou Conseguir me livrar Hoje da roupa Aqui, não Vai ter que aguardar Mesmo Amanhã Não tem jeito, né? Amigas Bom, então Vamos apagar tudinho Aqui Amanhã Eu vejo aqui, né? E aqui pra sala Meninas Eu não tenho nada Pra fazer Porque ontem Vocês viram Que eu dei aquela faxina Eu tinha feito A detetização Né? Vocês lembram, né? Meninas Então só vou guardar Isso aqui E o que que eu vou fazer Minhas amigas? Eu vou assistir Netflix Vocês estão convidadas Vocês aceitam Aqui, ó Meninas Arrumadinho Tá vendo? Arrumadinho Arrumadinho Ai, meninas Lembrei Tem uma coisa assim Pra me arrumar Ai, ai, ai Ai, essa minha cabeça Viu? Demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá É aqui Minhas amigas Hoje eu passei O meu esposo Comprar ainda Os estojos Caneta Lápis E borracha Ai, ele vai comprar ainda E lápis de couro Essas coisas, né? Então, deixa eu mostrar Pra vocês Vou mostrar pra vocês A mochilinha deles, tá? Peraí Que eu vou pegar lá Música Tchau Tchau Essa daqui Essa daqui Foi as mochilas Que o meu esposo Comprou E o caderno Deixa eu mostrar Pra vocês Ó Do Yuri Foi essa daqui De carrinho, né? Vendo? Rodinha de silicone Ele pagou Opa Deixa eu focar aqui Pra vocês Verem direitinho 59 reais Tá vendo? Ó É do carrinho Vendo, meninas? Ele comprou Lá no Braz, tá? Ele foi buscar lá Então, essa daqui É do Yuri Peraí Vou mostrar Da Camille agora Essa daqui É da Camille, ó Tá vendo? E a mochila Da Camille Custou Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Meninas É Tá sem o preço Ah, não Tem aqui, ó Deixa eu focar 39 reais Tá dando pra ver aí, meninas? Aí 39 reais Tá vendo? A do Diego Dá pra ele usar Mais um ano Porque a dele É mochila Bem forte Que nós já comprado Porque pensa Num menino Que não dura Nada de mochila É o do meu filho Viu? Aí aqui Aí ele comprou Um caderninho Pro Yuri começar Tá vendo? Esse daqui Ele pagou 10,99 Aí comprou Um pra Camille Também Tá começando Foi 7,99 Tudo lá no Brás Tá, gente? E Esse daqui Pro Diego Também Ó Foi 7,99 Tá? Então esse daqui Foi que ele comprou Meninas Pras crianças E depois Falta comprar A bolsinha Lápis E caneta Né? As canetas deles Canetinhas Essas coisas E aí esperar E aí esperar Que a escola Elas dão Material escolar E aí nós Só juntamos E depois Só vai complementar Comprando o que Falta, né? O que precisa Aí vem a listinha deles Aí a gente compra Pra complementar E essa foi a comprinha Meninas Então aqui Tá tudo certinho, né? Então agora O que que eu vou fazer? Pegar uma bolachinha De água e sal Vem aqui Vocês vão me acompanhar Tudinho Um copinho Um negocinho E agora Pegar umas bolachinhas Né meninas Ai Tá parecendo até Que eu sou fitness Né? Não sou nada E a gente sabe Né? Minhas amigas Mas vamos disfarçar É o que tem Pra agora Aí eu não quero Nem saber E nós vamos Do que? De xereta Tá achando Que eu não ia mostrar É que eu vou beber xereta Mas vou mesmo O dinheiro Que eu tinha No meu bolso Espera aí meninas Que eu vou abrir Que eu tô gravando Com uma moça Vamos de xereta De abacaxi Aqui não é coca-cola Mas é xereta Ai minhas amigas Acho que vocês ficam assim Né? Essa minha amiga maluca Né? Mas é isso Não vou mentir Pra vocês Né meninas? Então é isso Vamos lá Pra sala Vamos levar Vamos levar isso E é isso Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai tá ligando Deixa eu apagar Aquela luz da cozinha Né? Vamos economizar Força Né meninas? Ai na casa De vocês Vem conta de luz Muito alta Também meninas? Porque aqui Às vezes A conta É um absurdo Ai Peraí minhas amigas Toda atrapalhada Aqui Ai E é isso Que a conta de luz Aqui Às vezes Em 230 240 E aí Ninguém merece Né minhas amigas Ah Deu que esse volume Altíssimo E vamos lá Pra Netflix Né? Vamos ver O que que eu vou escolher Aqui Me ajudem aí Amigas Ai Nem podia ser assim Né? Ia ser tão bom Ai Nós ia comer Bolacha Guaranaxereta Ai Minhas amigas Eu me racho Aqui Sozinha Não sou normal Viu? Bom Deixei entrar Vou procurar um filme Já volto Pra falar pra vocês Qual eu escolhi Ah E antes Deixa eu mostrar pra vocês Ó Esse primeiro aqui Ó Desenho É o meu marido Depois vem minha filha Aí vem eu Aí vem meu filho Diego E o Yuri Cada um tem a sua carinha Cada um tem Olha Quase que eu derrubo aqui Meninas Imagina Eu tenho que limpar Ai Aí cada um tem a sua carinha Tá vendo? Aí vamos lá no meu Né? Porque o meu é mais fofinho Vamos lá Amigas Eu amo filme De romance Então Vamos ver aqui O que que tem aqui De bom Ai Como fez esse filme aqui Mexe comigo Acho tão maravilhoso Esse romance Comédia também Né? Bem bacana Também Adoro Tem esse A última música Meninas Depois falam aí Nos comentários Pra mim Indicam algum filme Da Netflix Pra me assistir Meninas Então é isso Deixa eu terminar aqui De escolher E já volto Decidi Minhas amigas Eu vou assistir Esse daqui ó Merry Kismas Merry Kismas Acho que é assim que lê Vamos lá Play Bom minhas amigas Fui buscar um lençol Me cobri Porque estava friozinho Viu meninas? E aí depois de toda a cobertinha Comendo minha bolachinha Fui assistindo filme E aí já começou Vim aquele soninho Aí o filme acabou Então o que que eu fiz? Vim fechar a janela Aqui da copa Estava ventando muito Meninas Já foi virando até aí ó A toalha de mesa E é isso né? Quem mora no alto Tem apartamento no alto Sabe que quando vem o vento Vem com tudo Né? E é isso Minhas amigas Então eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe Grandemente A cada uma de vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe A cada uma Beijo meninas Tchau 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 Tchau